Estamos aqui novamente na feirinha da madrugada Hoje estamos aqui na rua Rodrigues dos Santos, família, trazendo mais um fornecedor pra vocês que pede Casal do Brás, traz modinha de verão e no tamanho no plus pra nós, hoje estamos aqui nesse fornecedor top, tá? Olha que show, família! Pecinha de ótima qualidade e precinho muito barato pra vocês Mas antes de estar falando valores e todos os tamanhos disponíveis peço pra vocês compartilhar o vídeo e cada pessoa que entrar em contato não esqueça de falar que vier por nós Casal do Brás, hoje estamos aqui na rua Rodrigues dos Santos, em frente ao número 718, olha que coleção maravilhosa, tá? Show mesmo! Esse fornecedor já divulgamos várias vezes aqui no canal onde ele vai entregar pra vocês ônibus correio, tudo que vocês precisar no mínimo 20 peças, tá? Então vamos começar a falar de valor, família ó, como essas, tá? Esse de alcinha, tamanho PMG e GG MG e GG pra vocês Está saindo 8 reais no atacado, tá? Apenas 8 reais no atacado Relembrando que são várias cores disponíveis Também vai ter esses modelinhos aqui, ó 9 reais Olha a quantidade de cores, família É uma palenta imensa pra vocês, tá? É só chamar ela no WhatsApp que eu vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo pra vocês Várias cores disponíveis E esse modelinho está saindo 9 reais no atacado pra vocês, tá? Olha que show, família Ó, 20 pecinhas É pouco, tá? Pra você estar pedindo ônibus, correio E ela vai entregar tudo corretamente pra vocês Também vai ter esse outro modelinho A 8 reais MG e GG Todos no tecido viscolaica, tá? Olha quantas cores lindas Show mesmo Ó, também vai ter esse Ó, esse valorzinho pra vocês MG e GG 10,99 Tamanho MG e GG E no G1, G2, G3 15 reais no atacado Olha que show E são várias cores disponíveis, tá? Ó, também vai ter aqueles modelinhos de cima lá Olha que top E pra vocês que estão pedindo essas camisas também Vai chegar mais cores, né? Sim Do MG e GG Do MG e quanto elas? 14 reais Ó, apenas 14 reais 5 cores 5 cores 3, 3, 4 E a nuvis colarca também? Sim É? Olha que top Também vai ter esse de oncinha 9 reais no atacado Olha que show, família Já vou estar passando o contato do WhatsApp Instagram Tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ó, focou corretamente Então chama, porque ela entrega pra vocês Ônibus, correio No mínimo 20 peças aí Pra vocês, tá? Olha que show Fornecedor de confiança total Relembrando que ela fica aqui na rua Rodrigo dos Santos Tá? Em frente ao número 718 Conta aí de referência pra vocês Olha que show Incrível mesmo E ó, família Eu vou deixar dois WhatsApp pra vocês Link direto É só vocês clicar Vocês vão se direcionar diretamente com ela, tá? Aqui são várias cores pra você estar escolhendo Então chama Aproveitem E fala que vier por nós Casal do Brás Aproveitem Aproveitem Aproveitem